Meu cachorro, quem que se a gente tira, você perde o sentido de viver? Tem alguém? Ou não? Pensem aí. E pensando sobre esse tema, queridos, nós temos uma cultura que nos influencia diariamente pra gente idolatrar o amor. Esse romance hollywoodiano, todos, a maioria dos filmes que a gente assiste estimula muito esse amor romântico. Então, desde criança, a menina é estimulada ali com a Barbie, né? A Barbie e o quem? Não é um marido gordo, careca, feio, não. Ele é bombado, né? Ele é bonitão. E ela, loira. Corpo, perfeito, certo? Então, a gente já vê ali um padrão, um estereótipo de biotipo, de relacionamento, Romeu e Julieta. Então, desde brinquedos, livros e filmes, a nossa cultura está estimulando a gente a evidenciar esse amor. Esse filme hit aí é onde esse amigo auxilia o outro a arranjar um relacionamento. E quando ele arranja, ele sente-se mais realizado. Não só esses, mas olhem essa letra de música. Fico assim sem você, Claudinho e Buchecha. Oi? Não vou cantar. Eu tenho misericórdia da vida de vocês. Então, neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você. Por que tem que ser assim? Olhem essa frase, queridas. Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. E olhem essa frase. Eu não existo longe de você. A solidão é meu pior castigo. E aí ele continua a música, né? E a gente canta isso. Isso está na nossa cultura. Eu não... O que a gente está dizendo aqui? Qual a crença? Eu não existo sem o meu amado. Certo? Próxima música, só hoje. Jota Quest. Como eu já chorei na minha adolescência. Num quarto escuro. Sonzinho, né? Quem dá aqueles sons com um CDzinho. Colocava música, chorava horrores com essa letra de música. Hoje preciso de você. Com qualquer humor, com qualquer sorriso. Hoje só tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada, que me faça sentir alegria em estar vivo. É totalmente o oposto da mensagem que a gente ouviu nesse púlpito hoje. Que Jesus é suficiente. Essas duas letras de música, os filmes que a gente escuta, está mostrando que sem o amor de determinada pessoa, eu não existo. Isso sim, essas coisas, a cultura está nos falando que é suficiente para eu existir. Então, o que a gente vê? Que essa busca pelo amor, ela pode se transformar em escravidão. Queridos, é errado amar? Não. Deus nos fez para amar. Certo? Amá-lo em primeiro lugar e amar ao próximo. Nós, biblicamente, nós já nos amamos. Nós nascemos nos amando. A gente não ensina uma criança de três anos a lutar pelo brinquedo dela quando ela está ali com várias crianças. Você não ensina uma criança a fazer birra quando ela, ainda com dois anos, ou ainda bem bebezinha de colo, quando ela não tem o leitinho dela na hora que ela quer, do jeito que ela quer, no fluxo que ela quer. Certo? E ela dá birra. Porque a gente já nasce se amando à luz das escrituras. Certo? Então, não é errado amar. Deus nos criou para isso. Mas o que é errado? A intensidade com a qual eu amo. Ou seja, quando esse desejo de amar e ser amado se transforma em uma necessidade. Se tal pessoa não me amar, eu não sou feliz. Se eu não tiver tal pessoa na minha vida, eu não sou feliz. Então, quando esse desejo bom, ele se torna ruim, é quando eu não vivo sem aquilo. Certo? A intensidade que esse amor, ele passa a existir no nosso coração. Ele se torna um desejo desordenado. E aí, isso se torna idolatria. E, queridos, quando a gente pensa que maridos, filhos, netos, pais, amigos, chefes, sobrinhos irão nos satisfazer, sabe como que a gente vai viver? Desiludidas, frustradas, exatamente. Iradas, desapontadas e amarguradas. É desse jeito que a gente vai viver quando nós idolatramos o amor. E queria pedir para vocês abrirem agora em Gênesis capítulo 29. E não fechem suas Bíblias. Durante toda a aula, a gente vai caminhar nesse capítulo. Eu não vou ler todo agora. A gente vai lendo por partes ao longo da aula. E você verá que nós não vemos o nome de Deus nesse texto. Mas é um texto que você vê claramente a existência de Deus conduzindo toda a história. Então, nós não vamos ler agora, porque eu preciso dar um contexto desse texto. Olhem só aí o capítulo, o versículo 1 de Gênesis 29. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do oriente. Queria dizer, gente, para entender esse capítulo, para vocês entenderem o que estava acontecendo alguns capítulos antes deste livro. Deus, desde Adão e Eva, ele promete redimir para ele um povo. E ele vai pinçando pessoas ao longo da história. Certo? Então, desde Adão, mas aqui, só para a gente entender o contexto de forma mais simplificada. Ali em Abraão, Deus fala para Abraão, ó, através de você, eu vou separar um povo. E você vai ter uma multidão, né, como a areia do mar, de descendentes. E esse povo será o meu povo. Então, a cada geração, Deus ia pinçando essas pessoas. Então, através de Abraão e Sara, veio esse descendente, até chegar em Jesus, veio Isaac. Certo? O filho que ali continuaria toda essa geração desse povo escolhido. Isaac, ele se casa com Rebeca. E os dois, eles têm os gêmeos, né, Esaú e Jacó. Certo? Esaú foi o que nasceu primeiro. Era o primogênito. E geralmente se pensaria, é ele o que vai herdar todas as coisas. Mas eleição não é na lógica da nossa cabeça. É na lógica de Deus. E ele diz, em Gênesis 25, 23, ó, não vai ser Esaú o que vai continuar essa linhagem. Vai ser o mais novo, que é Jacó. Certo? Então, Jacó é pinçado pelo próprio Deus para ser esse que continuaria essa descendência até chegar em Cristo. Só que, o que é que diz o texto bíblico? Isaac tinha preferência, mas amor por? Esaú. E Rebeca por? Jacó. Deus já tinha falado, olha, quem que vai ser o descendente vai ser? Jacó, mas pelas preferências pessoais de Isaac. Lá no final da sua vida, diz a Bíblia, em Gênesis 27, 1, que os seus olhos já estavam enfraquecidos. Ele estava ali dando a bênção para os seus filhos. E aí, então, o próprio Jacó sabia que o seu pai ia acabar abençoando. Era Esaú com Rebeca. Eles tramam para ele enganar o seu pai. Então, se o seu pai ia abençoar Esaú, mesmo Deus sendo falado outra coisa, ele se veste todo, faz toda uma cena para receber essa bênção do pai. E mais aí, o que acontece? Jacó, de fato, recebe essa bênção. Só que Esaú fica revoltado, irado, quando ele vê, meu Deus, não fui eu que herdei a primogenitura. E qual que é a vontade dele? Matar o seu irmão. O que é que acontece? Aí, a gente entra no capítulo 29. Jacó, ele precisa fugir de Berseba. Senão, o seu irmão ia matá-lo. De tanta ira, de tanta revolta. Por isso que começamos aí o nosso capítulo 29. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Jacó, ele sai de Berseba. Ele vai para Arã. A distância entre essas duas cidades eram entre 700 a 800 quilômetros. Porque em Arã, Jacó tinha a família da sua mãe que ia cuidar dele. E lá ele ia estar num local seguro. Então, Jacó, ele tem a sua vida arruinada. Ele perdeu a família. Ele nunca mais viu os seus pais vivos. E aí, Jacó foi para esse outro lado em busca de sossego para o seu irmão não matá-lo. E aí, queridos, onde tudo começa? Jacó fugiu dessa família e é acolhido. Então, versículos de 1 a 6. Peço que vocês olhem aí na Bíblia. Diz assim, já li o verso 1, diz o verso 2. Meus irmãos, de onde sois? E eles responderam, somos de Arã. Perguntou-lhes, conheceis Alabão, filho de Naor? E responderam, conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. E responderam, está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. E aí, agora, do 9 a 14, diz o seguinte. Acompanhem, queridos, a palavra de Deus. É a parte mais importante da aula na hora que a gente lê a Bíblia. É o próprio Deus falando. Então, 9 a 14. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, erguendo a voz, chorou. Então, contou Jacó a Raquel, que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ele correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Queridos, a providência de Deus é muito clara nesse texto. O dia certo, a hora certa, Jacó chega ali naquela cidade. Quem ele avista? Raquel, sua prima, certo? E aí nós vemos Deus dirigindo a história. Não é o acaso, é Deus. Isso se chama providência de Deus. Nossa vida, não, eu vou viver no segundo a sexta, sabe, e vai acontecer. Não, a gente vê a história aqui hoje do sabonete e da pasta. O que é isso? Providência. Não é acaso. Nós temos um Deus que conhece a vida de Jacó, a vida de Raquel, a minha vida e a sua vida e ele age. Certo? Ele não é um Deus ausente, que está lá no céu, longe, sem se importar conosco. E ele se importava com Jacó e com Raquel aqui também. E aí, queridos, nós vemos que Jacó, então, ele é acolhido e diz que ele chora. Depois que, no ciclo de número 11, diz que ele beija Raquel. Esse beijo aqui não é um beijo apaixonado, aquele romance. Não, era um costume da época. E diz que depois ele chora, porque Jacó reconhece ali a providência de Deus. Porque se a gente voltar ao capítulo anterior, versículos de 13 a 15, do capítulo 28, Olha o que o próprio Deus falou para Jacó antes. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra. Porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ele viu que Deus, de fato, é fiel. Ele falou que estaria, quem se perdeu aí no texto, Gênesis 28, versículo de 13 a 15. Eu li só o versículo 15, certo? Então, ele chora por ver ali, de fato, eu vim para a cidade certa e encontrei aqui na hora certa aquela que é a minha parente. Mas a história continua. Após um mês de trabalho, Jacó é contratado pelo seu tio Labão como pastor dessas ovelhas. Versículo 14b diz o seguinte. Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó, Acaso, por seres meu parente, irá servir-me de graça? Diz-me qual é o teu salário. E Jacó não hesita. Qual que é a resposta do que ele queria como salário? Raquel, exatamente. Não era dinheiro, era uma mulher, certo? E aí diz o texto de 16 a 20, que vai dizer assim. Ora, Labão tinha duas filhas. Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Vou pedir para vocês não dormirem e lerem de 18 a 20. Queridos, Raquel era maravilhosa. Lia, horrorosa. Diz o texto que ela tinha os olhos sem brilho. Por que ele fala dos olhos? Nesse tempo, o costume da época era o Zabel. Então, o que se via eram os olhos. Então, esse olho fraco, olho sem brilho. Já Raquel, maravilhosamente linda. Fico imaginando ela andando, aquele cabelo esvoaçante. Não sei. Maravilhosa. E aí, Jacó diz, olha o que eu quero de pagamento, Raquel. Queridos, os comentaristas, eles falam que esse valor, sete anos trabalhando por essa mulher, era quatro vezes mais do que se costumava ali pagar por todas essas coisas. Então, é uma fortuna por uma noiva, certo? E aí, queridos, a gente vê um vazio no próprio Jacó. Jacó, ele não teve o amor do seu pai, que seu pai preferia, Exaú. Ele tinha perdido o amor da sua mãe, ele não tinha mais contato. Ele não tinha o WhatsApp para fazer chamada de vídeo com a sua mãe, certo? Sua mãe ficou lá, 700 quilômetros à distância dele. E, certamente, Jacó não tinha consciência do amor de Deus. Então, ele encontra uma linda mulher e ele fala, pronto. Agora eu serei feliz. Agora vai. Agora vai. Uma mulher bonita dessa, do meu lado, minha esposa. Vamos lá. Então, a história continua, certo? O pagamento seria esse. Mas antes, uma frase do Tim Keller é, Nós nos voltamos para o sexo e romance Para que devolvam a transcendência e o senso de significado Que costumávamos extrair em Deus Jacó estava buscando em Raquel Algo que ele só poderia encontrar em Deus E eu gosto de pensar em relação a isso Em chaves para abrir porta Para eu abrir uma porta Precisa ter uma chave perfeita para entrar ali Ela não pode ser maior nem menor Tem que ser o encaixe perfeito Em nós, o Senhor nos criou para amá-lo, para adorá-lo Se eu tentar preencher isso com criaturas Não preenche Fica vazio, fica chacoalhando Não encaixa direito Eu até posso amar Eu até posso buscar ser amada Mas não preenche Porque só o que de fato nós fomos projetadas Para nos preencher e saciar É o Criador Nenhuma criatura Por mais que o marido seja o mais perfeito que seja O filho mais perfeito que seja Não supre Porque nós não fomos projetadas por Deus Para ser supridas por criaturas Mas pelo Criador E aí eu fico imaginando Dando aula E pensando tudo o que Deus vai fazer na nossa caminhada cristã Eu estou na igreja desde 5 anos de idade E como a gente pode estar na igreja Saber versículos de cor Saber histórias Era líder de UPA E tal Mas eu não entendia o quanto eu era amada E aí o que eu fazia? Buscava em homens Ser saciada Então eu fico olhando tristemente a minha adolescência E vejo quantos rapazes eu fui namorando Tentando saciar Como eu queria uma mulher mais velha Para me pastorear E me ajudar a ler a Bíblia E falar Minha filha é só em Jesus Mas dentro da soberania de Deus Eu tive que quebrar muita cara E aí namorei Minha menina que não era crente E fui passando depois de crente Para crente Esse vai Esse vai Até o dia que Deus me converteu Aos 18 anos Só que ainda assim Em maturidade espiritual né E eu tive que ainda ir lutando ali Mas até que um dia Aos 23 anos Deus falou Minha filha Só eu vou te suprir Vão ter que ser quantos namorados Para você entender isso E quando Deus me chacoalhou desse jeito Falei Deus É um ano agora Sem ninguém Sem ninguém Eu começava a namorar com os rapazes Depois de 3 meses Eu sentia nojo do cara Porque não preenche Não preenche E aí foi um ano Só orando Isso Deus Só do Senhor que eu preciso Me ajuda a crer nisso E aí depois de um ano Não queria namorar mais não Deus me mandou O meu marido Que é hoje Né E um homem que eu nunca pensei Que seria meu esposo E hoje é o meu pastor E hoje Como eu queria né Só que graças a Deus Que hoje eu tenho o privilégio De aconselhar adolescentes Então Eu posso Tentar Colocar na cabecinha delas Né Porque eu queria ter essa cabeça de hoje Quando eu tava ali na minha adolescência Pra não ter namorado Esses homens todos Só o meu esposo E entender que eu sou saciada em Jesus E querida Só quando Deus Ficou ali no primeiro lugar Que ele falou Toma minha filha Tá aqui Agora você vai conseguir amar esse homem direito Porque antes você ia fazer o que? Idolatral Né Mas aí a luta Porque aí depois veio marido Agora com o filho eu vou ser feliz Seis meses tentando engravidar Ah Ai Deus Quando eu engravidar Ai o menino veio Ai eu fiquei frustrada Eita Então são as fases da vida Mas qual que é a nossa tendência Em todas as fases da vida? Idolatrar Ao invés de estar satisfeitas No próprio Deus E não encaixa a chave Porque ali é um encaixe perfeito Que é o encaixe do próprio Criador E aí queridos Jacó Continuando a história Após os sete anos de muito trabalho Ele cobra o pagamento para o seu tio Labão Versículos de 21 a 25 Vai nos dizer Disse Jacó a Labão Dá-me minha mulher Pois já venceu o prazo para que me case com ela Reuniu pois Labão Todos os homens do lugar E deu um banquete À noite conduziu a Lia Sua filha entregou a Jacó E coabitaram para a serva de Lia Sua filha deu Labão Zilpa A sua serva 25 Ao amanhecer Viu que era Lia Por isso disse Jacó a Labão Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor? Ah Raquel? Por que pois Me enganastes? Queridos Era costume da época Esse véu Teve festa Tinha vinho Jacó já estava para lá Né? Bem agitado E aí O que que o próprio sogro faz? Dá a irmã Certo? Então ela coberta de véu Que era o costume da época Ele não vê talvez muitos detalhes Já bêbado ali E aí Faz em relação sexual Só que aí de manhã cedinho Viu que não era aquela Que ele ansiava Certo? E aí O que que acontece aí? O enganador O que que Jacó fez com seu pai? Ele enganou Mas agora o enganador Ele é enganado Pelo seu próprio sogro Versículo 25 e 26 Vai nos dizer Respondeu Labão Não se faz assim em nossa terra Dar-se a mais nova Antes da primogênita Decorrida a semana Desta Decorrida a semana desta Dar-te-emos também a outra Pelo trabalho de mais Sete anos Que ainda Me servirás Então não foram só sete anos Foram Quatorze anos Por aquela mulher Que de fato O faria feliz Certo? E aí Olha essa frase de Tim Keller Esta é a miniatura Da nossa desilusão Experimentada desde o Éden Não importa onde coloquemos As nossas esperanças De manhã Sempre será Lia E nunca Raquel Sempre queridas Sempre Certo? Então que o Senhor Nos ajude A aprender O quanto antes Para que a gente Não viva Dia após dia Isso E aí Jacó se submete A esses mais sete anos De trabalho Versículo de número 27 Lemos isso Certo? E aí O que que Jacó pensava? Que essa esposa Seria a salvadora Da sua alma Ou seja Um desejo É errado Querer casar? Não Mas esse desejo Se transformou Em uma Uma necessidade Quando eu tiver Eu serei feliz E se eu não tiver Eu não sou Feliz Certo? É uma crença Do coraçãozinho dele E aí Beleza O texto continua Jacó está lá Lutando Lutando para ter Essa mulher Só que Essa idolatria De Jacó Respinga Em Lia Vamos continuar O texto E diz assim Versículo 17 Que Lia Ela tinha esses olhos Baços Ela não era Ela não era Extremamente Atraente Então ela viveu Sempre a vida inteira A sombra Da sua Irmã E Labão E Labão Ele tem a sacada O pai dela Ela não é bonita Ela é a primogênita Na cultura Precisava casar A primogênita Para depois A outra Então vai ser agora Eu vou enganar Esse homem Ainda ganho Trabalho aqui Cuidando das minhas Ovelhas Né? Dele E é agora Que eu vou me livrar Dessa filha Para ela casar E então A outra Que vai me render Muito lucro Vai sair Então eu vou ficar rico E sem a filha Mais feia Dentro de casa Certo? Foi esse Certamente O que os comentariastas Vão falar O que havia Dentro do coração De Labão Logo queridos Lia Também Lutava em relação Ao amor Porque Lia Tinha Um pai Que não a queria Ele estava louco Para dispensar ela Tanto que ele faz Toda essa trapaceira Né? Esse negócio todo Para Livrar Dela E também O seu marido Não a amava Olhem aí O que diz O versículo 30 Jacó Amava mais A Raquel Do que Lia E aí Tim Keller Vem de novo E nos diz Lia Tinha um buraco Tão grande Quanto ao que havia No coração De Jacó Jacó Com um buraco Grande Querendo ser amado E Lia Também E você? Como está? O seu coraçãozinho E aí queridos Lia Ela vai tentar Preencher O seu coração Também Se Jacó Estava tentando Preencher Com Raquel Lia vai tentar Mas é com outra coisa Com Filhos Vamos lá 31 A 35 Diz aí Vendo o Senhor Que Lia Era desprezada Fela fecunda Ao passo Que Raquel Era estéreo Concebeu Pois Lia E deu a luz Um filho A quem chamou Rubem Pois o disse O Senhor Atendeu a minha aflição Por isso Agora Me amará Meu marido Concebeu outra vez Deu a luz Um filho E disse Sob o Senhor Que era preterida E me deu mais Chamou-lhe pois Simeão Outra vez Concebeu Lia E deu a luz Um filho E disse Agora Desta vez Se unirá mais A mim O meu marido Porque lhe dei A luz Três filhos Por isso Lhe chamou Levi De novo Concebeu E deu a luz Um filho Então disse Esta vez Louvarei O Senhor E por isso Lhe chamou Judá E cessou De dar A luz Queridos Lia Estava aqui Tentando Agora Nesse filho Foram três Filhos Só no quarto De fato Ela entendeu Todas essas coisas E aí É tão lindo De ver a Bíblia Duas coisas Eu acho Nesses versículos Primeiro Olhem aí Leia as três primeiras Palavras do versículo 31 O que é que diz Vendo o Senhor O Senhor Te vê O Senhor Me vê A desprezada A coitada A feia Era vista Por Deus E é igual A expressão Que Deus Fala Para H Quando ela Está lá No deserto Sozinha Que foi mandada Embora ali Por Sara E aí Ela diz Sobre o Senhor Ele é Deus Que me vê O Senhor Nos vê Quando nós somos Rejeitadas Maltratadas Injustiçadas O Senhor Nos vê E porque Ele nos vê Ele vê ali E era desprezada E por isso Que ele faz Ela fecunda Já Raquel A tão amada Tão bonita Era estéreo E isso Na cultura Da época Era super tenso Então Duas características De Deus Que a gente aprende Nesse texto Também Além de providência De fidelidade A imanência De Deus Ana Que palavra difícil É essa Deus ser imanente É esse Deus Pessoal Que sabe Meu nome Que sabe O seu nome Que sabe Que você está Com aquela luta Que sua saúde Está desse jeito Eu estou chorando Escondida no banheiro Deus te vê Porque ele é um Deus Deus imanente Esse Deus pessoal Mas ele também É um Deus Transcendente O que é Essa palavra difícil É esse Deus grande Que está lá cuidando Da Coreia Ele cuida Sei lá Agora De todos os tubarões Que estão lá Debaixo do oceano É esse Deus É esse Deus agora Que está ali Colocando o limite Do mar É o Deus que escolhe Que dia que chove Que dia que faz calor Que dia que faz frio É esse Deus Deus ele é Imanente Pessoal Mas ele é também Transcendente E a gente vê isso Vendo o Senhor Ele viu Raquel E ele também Nos vê Mas gente Olhem como Raquel Ela se via Ela se via como Desprezada Infeliz Lia Perdão Pode me corrigir Se falar errado E não era amada Pelo marido Certo? Então o que que Lia Estava fazendo? Buscando também Encontrar essa identidade Mas ela só se afunda Vocês vão vendo aí Filho atrás de filho E ela vai só Se afundando Certo? Mas Há algo muito belo Na história de Lia Dentre todos aí É uma só Que vai de fato Ter uma reviravolta Uma guinada Na sua vida Lia Se vocês olharem O que ela vai falando Nesse texto Ela se refere Ao Senhor Assim Senhor O que que é isso? No hebraico Jeová Na cultura da época Quem não conhecia Deus pessoalmente Chamava Deus assim Deus Isso era um nome Genérico Que toda a multidão Chamava Mas quem conhecia Deus Pessoalmente Senhor Lia se refere a Deus Dessa forma Na sua fala Ou seja Lia já sabia Sobre esse Deus Certamente Jacó já tinha Contado pra ela Sobre esse Deus Por isso que A expressão Que Lia fala aí Nesse comentário É toda assim Certo? E aí queridos Vemos Lia De fato Confusa Mesmo sabendo Da existência Desse Deus Mas no quarto Filho A vida Deu uma guinada E aí Jacó E Labão Haviam roubado A vida De Lia Mas ela Recebeu Essa vida De volta Quando ela Entrega O seu coração Totalmente Ao Senhor Gente Essa fala De Lia No final Tá em negrito De novo Concebeu E deu a luz E deu a luz Um filho Então disse Este Louvarei Ao Senhor E por isso Lhe chamou Judá Mas a história É mais linda ainda Por quê? Dentre todos os filhos Quem Deus Pinsa Pra continuar A geração Até Cristo Qual é o filho? É de Raquel? Da desprezada Judá Ele é o descendente Que vai chegar em Jesus É ele Da desprezada Da rejeitada Da mal amada Diz Gênesis 49, 10 e 11 Se a gente caminha O cetro não se apartará De Judá Nem o bastão De comando De seus descendentes Até que Vem aquele A quem ele pertence E a ele As nações Obedecerão Ele amarrará O seu jumento Ao ouvideiro E o seu jumentinho Ao ramo mais seleto Lavará no vinho As suas roupas No sangue Das uvas As suas vestimentas Da que já era Uma profecia De Jesus Quem amarra O jumentinho Cristo E Nazaré Queridas Deus é um Deus Que te vê Deus é um Deus Que sou rejeitada Todo mundo me trata mal Fui injustiçada Problemas Romanos 8, 1 Diz Nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Você é amada Por Cristo Perdoada Salva Que que a gente fica Ai Não falou comigo Não me dá parabéns Ninguém vem me visitar Aqui em casa E você Irmã Quanta você está ligando Para dar parabéns Quantas você está visitando Então se a gente não entende O quão amadas Nós somos A gente fica Pedindo amor Desesperadamente Por pessoas Que nunca vão nos saciar Mas esse é o nosso Deus Que age por meio Da desprezada E aí Quem foi desprezado também? Cristo Olha aí Isaías 53, 2 Para vocês lerem 1, 2, 3 Ele também foi Desprezado Ele entende A nossa dor Certo? Por que que ele veio Sendo Deus Não precisava Sujar as mãos Com os pecadores Por que que ele veio? Amor Perfeito Amor Olhem aí Romanos 5, 8 Leia esse versículo Como quem crê Leia aí 1, 2, 3 Ele prova Sendo Deus Ele não precisava provar Mas ele prova O seu próprio amor Sendo nós ainda Não tínhamos nada Para dar Nada Diz uma frase Eu não vou me lembrar Quem é Nada trago Nas mãos A tua cruz Somente Eu me agarro A gente chega Para Jesus Assim, ó Deus Egoísta Idolatrou Amor E vai Só pecado Vem, minha filha Eu decido Te amar Por causa De Jesus Queridas É muito mais fácil Amar meu marido Quando ele lava a louça Quando ele me elogia Quando ele me dá Um chocolate 70% Né Quando ele Vamos hoje Para o tal lugar E deixar o Davi lá Com a minha sogra Nossa Aí é fácil Amar o homem Mas no dia Que ele está Mais ranzinza Azedo Exatamente No dia Que eu pedi Para lavar a louça Ele esqueceu Ah É mais difícil Amá-lo O menino No dia Que ele está Um anjo Ah Mas é fácil Amo esse menino Mas no dia E quase todo dia Né Ele não está fácil De ser amado Então o meu amor Pelas pessoas E as pessoas Por mim Variam De acordo Com a qual a pessoa Me dá E me oferece O amor De Deus Não é assim Porque a gente Nunca tem nada Para dar Nada Mas ele nos ama Baseado em Jesus Sem merecer Sem merecer Sem merecer Sendo nós ainda Pecadores Pelo contrário A gente Cospe na cara dele A gente tem o Deus Verdadeiro Mas a gente Decide Deixá-lo E adorar Deuses Falsos Certo E aí Efésios também Vai nos dizer Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa do Grande amor Com que nos amou E estando nós mortos Nos nossos delitos E pecados Nos deu vida Juntamente com Cristo Pela graça Sois salvo É um amor pequenininho? É um amor que varia? Não É um grande amor E ele existe Por toda a eternidade É um amor Pactual Recente Diz a Bíblia No original É esse amor Que vai de geração Em geração Desde que eu era Uma substância Ainda informe No ventre Da minha mãe Ele me amava Do mesmo jeito Do dia que eu estiver Dentro de um caixão Do mesmo jeito Porque o amor De Deus Ele é estável Porque a gente Está falando De um Deus Estável Pessoas Instáveis Então se eu vivo Dependendo de amor De um amor Das pessoas instáveis Eu vou viver Um dia Como diz o mundo Com a autoestima baixa Ou alta Se a pessoa me ama A autoestima está alta Está baixa Quando eu não sou amada Não me elogiam Aí eu não me sinto bem Com Deus Não existe nada disso Se eu entendo Minha identidade em Cristo Ela sempre Vai estar Saciada Porque eu entendo Que eu sou amada Pelo Senhor E aí queridos Como ajustar isso? Então Nós precisamos Reorientar O foco Da nossa vida Para a gente Para a gente Não continuar Acreditando Nessas mentiras E o foco Da nossa vida É a gente Crer Que o único Que nos satisfaz Completamente É Deus O Criador Certo? E aí Nós temos Alguns textos Que diz Tenho dito Essas palavras Para que minha alegria Esteja em vocês E a alegria De vocês Seja Completa Os relacionamentos Que nós temos De neto De sobrinho De todos Eles não Nunca Nos darão Essa alegria Completa São pessoas Falhas E nós também Somos falhos Nós também Nunca conseguiremos Supri-los E aí diz Salmo 16 11 Que eu já li Numa outra aula Minha Mas eu sou fascinada Por esse versículo Que diz Tu me farás ver Os caminhos da vida Na tua presença A plenitude De alegria E na tua destra Delícias Perpetuamente Querida Você quer ser uma mulher Sempre alegre Com essa alegria Plena Tirar esse burro Da cara Esse bico Esse amargo Todo mundo chega E está murmurando Está falando mal E está favocando Você quer ser essa mulher Alegre Esteja saciada Em Deus No Senhor A plenitude De alegria Pessoas Podem nos dar alegria Mas Temporariamente O Senhor é diferente Pensando nisso Eu ia indicar no final Mas Só para Você está precisando Ajustar Suas crenças Em relação A sua satisfação Esse livretinho Do John Piper É maravilhoso Sobre esse tema É bem fininho Plena satisfação Em Deus John Piper Porque Ajuda a gente A ajustar As nossas crenças De onde Que vem Essa verdadeira Satisfação Então se delicie Nisso Certo E aí Filipenses 4 19 Mas Deus Suprirá Todas as Vossas necessidades Segundo as Suas riquezas Na glória Em Cristo Jesus Em Cristo Que todas As nossas Necessidades Serão Supridas Ou seja Gente Como que a gente Ajusta essa questão Arrependimento Toda vez Toda vez que eu Crer que alguém Vai me satisfazer Mentira Não vai A gente viu aí Jacó A gente viu Raquel Lia E depois a gente Continua a história Não satisfaz Então eu preciso Me arrepender Deus Me ajuda a crer Que é o Senhor Que me satisfaz Eu estou ansiando Isso em pessoas E elas não me satisfazem Eu estou aqui irada Eu estou amargurada Eu estou infeliz Não satisfaz Se arrependa E você tem perdão Você tem advogado Junto ao Pai Jesus Cristo justo Mas busque Todos os dias Pregar para si mesmo E não ficar se ouvindo Que é o despojar E revestir Certo? Então a gente Precisa ficar falando Para nós É do Senhor Que eu preciso Dia e noite É dele Que eu preciso ouvir Não é Eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Que me faça sentir alegria Não, é do Senhor Que eu preciso Para me sentir alegre É sem ele Que eu não posso viver Só ele me sacia Então, por exemplo A gente pode dizer assim Ana, eu não consigo viver Sem meu neto Eu não consigo viver Sem minha mãe Sem meu pai Aí sabe o que a gente Tem que falar? Ao contrário disso Ficar pregando para nós Pode ser difícil Mas não existe Uma pessoa Que eu não possa De fato viver Se não o Senhor E o Senhor Vai me ajudar Se o Senhor Decidir tirar Essa pessoa de mim O Senhor Vai me fortalecer Nesses últimos dias Eu conversei com Três pessoas Que falaram que Nunca pensava A vida dela Sem tal pessoa E Deus Tirou essas pessoas Só que sabe o que Essas pessoas falam Logo em seguida? Deus me sustentou Ele me consolou Minha mãe morreu Eu era próxima dela Mas Deus tem me consolado Quando eu penso Que ela está no céu Quando eu penso Que ela já está com Cristo Isso me consola E ela está Essa pessoa está provando O dia a dia Do consolo do alto Ela pensou que a vida Perderia todo o sentido Então vai ser difícil Mas quem está conosco? Deus Hebreus 13, 5 Que é o texto Que a gente leu aqui E é o texto Que eu anotei Nunca o deixarei Nunca o abandonarei Outra coisa que a gente diz Ninguém jamais me amará Como essa pessoa E essa pessoa morreu Essa pessoa não está mais comigo E aí você precisa se pregar Deus te ama mais Do que qualquer pessoa Jeremias 31, 3 Vai nos dizer Com amor eterno Te amei Outra coisa Não posso ficar sozinha Se eu ficar sozinha O que vai ser da minha vida? Aí nós temos que nos pregar Posso não ter ninguém Aqui comigo agora Mas nunca estou sozinha Porque o Senhor está comigo E eu vou louvá-lo Porque ele é o meu auxílio E a minha presença Diz o Salmo 42, 5 E não podemos deixar de lembrar Salmo 139 Ah, esse texto é maravilhoso Não precisam abrir Eu vou ler aqui Não vou achar a marcação Mas ele vai dizer Não, eu vou precisar abrir Senão eu não vou ler direito E ele é muito bonito Salmo 139 Que vai dizer assim Olhem e veem Não precisa abrir Não fiquem ainda no Gênesis Mas quem quiser abrir Pode voltar depois Salmo 139, de 7 a 10 Diz assim Gente, no alto No baixo No frio No quente Num lado do mundo Do outro Onde fala inglês Onde fala espanhol Deus está lá Você nunca está sozinho Certo? Então a gente precisa Ajustar as nossas crenças Conforme a Bíblia Sempre que a gente peca Sempre que a gente idolatra A gente está acreditando Em uma mentira Preciso deixar a mentira E passar a crer Na verdade Arrependimento Despojar e revestir Pode falar Tia Su Mas eu vou te dar o microfone Eu gostaria de sugerir Aos meus queridos Que assim como eu sofro Com crenças falsas E que preciso ser reajustada À luz do que temos aprendido agora É um livro que se chama Cinco linguagens do amor Aquele livro nos ajuda A compreender As nossas necessidades Que nós vivemos buscando Atrás de um marido De um filho De um emprego De ser empoderada Aquele livro nos ajuda A ver quanta crença falsa Nós temos Pela nossa história de vida E à luz desse Tim Keller Também podemos ser reajustado Com a graça do Senhor É excelente o livro E nos ajudará A nos relacionarmos melhor Com os nossos esposos E com as demais pessoas Há uma série dele Mas esse As cinco linguagens do amor Que é o primeiro Como sugestão Obrigada Eu acho que tem alguns comentários Que dá para a gente ter Muita coisa boa Que dá para coletar Mas também tem outras Que a gente precisa peneirar Qualquer coisa Um dia a gente faz um encontro Das cinco linguagens do amor Segundo as escrituras Para a gente conversar Mas é um tema muito É um bom livro para dialogar E aí a gente precisa caminhar Quem não foi satisfeito Jacó Lia também não Mas tem mais Raquel Bonita Pronto Essa daí Está satisfeita Aí Gênesis 30 1 e 2 Olhem aí esse texto Vendo Raquel Que não dava filhos A Jacó Teve ciúmes De sua irmã E disse a Jacó Dá-me Filhos Senão Morrerei Então Jacó Se irou contra Raquel E disse A casa estou eu Em lugar de Deus Que ao teu ventre Impediu de frutificar Queridos A beleza de Raquel Também não saciava A bichinha E ela Foi atrás De saciar Esse lugar Que só o Criador Preenche Por criaturas Por filhos Filhos também Não Preenchem Eles são bênçãos São heranças Mas não Preenchem Porque são Criaturas Só o Criador E fiquei pensando Ainda em mais exemplos E lembrei Dela Mulher samaritana E é tão linda A história da Bíblia Não sei se vocês vão lembrar Mas abrem Agora pode já abrir Que eu já terminei Na página Mas é João 4 13 e 19 Eu vou ler aqui Só para vocês verem A ligação da Bíblia Que é algo divino E maravilhoso Versículo 6 De João 4 Estava ali Estava ali a fonte De Jacó Cansado Da viagem Assentaram-se Jesus Junto à fonte Por volta Da hora sexta Versículo 7 Nisto Veio uma mulher Samaritana Tirar água E disse-lhe Dá-me De beber O que a gente vê aí De novo Providência De Deus No lugar certo Na hora certa Mas a gente também vê Que ela estava Numa fonte De Jacó Olha a ligação Das histórias A gente estava falando Sobre quem? Jacó Os estudiosos vão dizer Que certamente Ou ali era a região Que Jacó habitou Ou era um poço Que ele mesmo Tinha cavado Quem estava ali Alguém que também Ansiava ser Amada No poço de Jacó E aí vemos Olhem aí Versículos de 13 a 19 Onde Jesus vai dizer Quem beber dessa água Terá sede De novo Mas a pessoa Que beber Da água Que eu lhe der Nunca mais Terá sede Porque a água Que eu lhe der Se tornará nela Uma fonte de água Que dará vida eterna Então a mulher pediu Por favor Me dê dessa água Assim eu nunca mais Terei sede E não precisarei mais Vir aqui buscar água Vá chamar o seu marido E volte aqui Ordenou Jesus Eu não tenho marido Respondeu a mulher Então Jesus disse Você está certa Ao dizer que não tem marido Pois já teve cinco E este que você tem Agora não é de fato O seu marido E aí queridos Então Essa mulher Buscava também Ser saciada No amor Nos maridos Mas não Saciava E aí aquele Que é a fonte Da água da vida Se revelou ali A ela Pessoalmente E aí ela Começa a falar Da vida dessa mulher Ela fica assim Assustada O que ela faz Sai correndo Para falar Desse Jesus Eu conheci aquele Que de fato É profeta Ele está falando Tudo sobre a minha vida Se a gente olha A continuação dos versículos Ela deixa ali O pote de água E sai correndo Ela não quer nem mais Saber do poço Porque ela encontrou Aquele que Sacia Ela estava Naquela hora Naquele poço Porque ela tinha Vergonha Perante a sociedade Não era um horário Costumeiro Das mulheres Irem pegar água Mas ela vai Naquele horário Mas ela esquece A vergonha dela De como a sociedade Olhava Porque ela vê Algo maravilhoso Cristo Então ela esquece A vergonha E ela sai Para falar Para todo mundo Desse Jesus Olhem aí Versículo 40 Vai dizer Muitos samaritanos Daquela cidade Creram em Jesus Porque a mulher Tinha dito Ele disse Tudo sobre mim O que eu tenho feito E aí vai dizer 41 também E muitos outros Creram Por causa Da mensagem Dele E aí de fato Essa mulher Ela se torna Saciada E ela agora Vai proclamar A mensagem Desse Jesus Certo? Então Outro exemplo De alguém Na Bíblia Que buscava Satisfação Em criaturas Mas entendeu Que é só No Criador Finalizando Vamos aplicar Para as nossas vidas Se temos aqui Mulheres solteiras O que esse tema Tem a ver Com a minha vida? Primeiro Você não precisa E se você não é solteira Não exclua Tudo que Vão falar aqui Porque você pode Um dia Sentar com a pessoa E ela está Acreditando nisso Você pode pegar A Bíblia Para ajudá-la Então Querida Você não precisa Se casar Para ser completa Você pode ser completa Em Jesus E cuidado Para não crer Que o casamento É a salvação Da sua vida Perguntem Para as mulheres Casadas Vocês são Plenamente felizes? Não Tem outras lutas Só o Senhor De fato Nos satisfaz E não peque Para ter um desejo Suprido Como que eu vejo O que é a idolatria No meu coração? Quando eu peco Porque eu não tenho Ou eu peco Se eu tenho Então às vezes Eu escolho Casar com um homem Que não crê em Cristo Para ter o desejo Satisfeito E deixo Deus de lá Deus Você não sabe De nada não Eu quero satisfazer O meu desejo De ser amado E é esse homem Aqui que eu quero casar Largo Bíblia E vou adorar Esse Deus Beleza E aí pensando Mas Poderia fazer Muito mais Outras aplicações Mas não dá tempo A mulher casada Queridas Se eu esperar Do meu marido Dos meus filhos Dos meus netos Dos meus relacionamentos Perfeição E ser suprida Como só Deus Pode me suprir Eles não vão aguentar É um peso esmagador Cobrar de criaturas O que só o Criador Pode nos satisfazer Eu vou viver murmurando Eu vou viver reclamando Eu vou me divorciar Porque não satisfaz Eu preciso estar satisfeita Em Deus É bom Que seja Que ele fale direito Que as crianças façam isso Que isso Que isso É bom Mas não Satisfaz E outro ponto importante Se a gente tem maridos Imperfeitos Corre um risco No nosso coração Nessa busca Por ser saciada Quando eu vejo Outro homem Piedoso Crente Uau Eu queria um marido assim E eu começo a desejar Ana que horrorosa Está falando isso Sim É o nosso coração Eu posso desejar Porque eu não tenho aquilo E aí o que eu acredito Quando eu tiver Aquele homem ali Ou que o meu marido For como ele Aí eu vou ser feliz Então eu passo a desejar Ou pode ser Não ser piedade Mas nossa Eu admiro O homem que tem músculos O meu Está fraco de músculo E aí eu começo a desejar Isso gente Começa sutilmente É o diabo Nós precisamos E eu não estou brincando Comentando isso Isso é muito real Muito real Nas nossas vidas E aí se lembrem De 1 Coríntios 10, 13 Não sobreveio tentação Que não fosse humana Se você está sentindo isso Minha irmã Corre José teve isso também O que ele fez? Ficou lá Admirando o Instagram Do homem Conversando com ele Na igreja Não Corre desse homem Corre É o nosso coração É pecador Então ele também Não vai te satisfazer Só Deus te satisfaz E aí vamos continuando Mulheres viúvas Eu só era feliz Quando eu tinha O meu marido aqui comigo Aí a gente precisa se pregar Do Senhor Vem a plena alegria A alegria eterna Você não Você nunca mais Será completa O que te completa é Cristo Deus vai te sustentar Você é filha do rei Como Vanessa falou Aqui semana passada Ela provou que Deus Ele é provedor E a gente também pode provar Caso o Senhor retire Pessoas de nós E lembrei de Mateus 6 Que vai nos dizer O vosso Pai sabe Do que tem desnecessidades Antes mesmo que a gente Peça Quem me protegerá agora Meu marido morreu E agora Salmo 121 Olho para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele não permitirá Que os meus pés vacilem Não é certo Que não dormita nem dorme O guarda de Israel De noite Não te molestará o sol Nem de noite E aí de dia né E aí vai falando É o guarda de Israel Que a gente tem Ele nem cochila 24 horas Quando a gente está dormindo Ele está cuidando da gente O marido dorme Se você está roncando Não escuta o barulho lá Deus não dorme E é nele que a gente tem A nossa segurança E meio a solidão Vem a solidão Quando perdemos pessoas Mas quem que a gente tem? O Senhor O Espírito Santo Nosso Consolador Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos E se você é uma mulher Divorciada E viver Não era para ser assim Mas o pecado entrou no mundo E aí temos o divórcio Infelizmente né É aconselhando pessoas Divorciadas Muitas elas acham Ah agora eu não sou mais Ninguém na sociedade Lá no meu interior Fala que mulher divorciada Não serve para nada Meus filhos não vão servir para nada E aí a gente precisa se lembrar Sua identidade não está no casamento Está em Jesus Em Jesus ela é fixa Ela não varia E se você errou Em meio a toda essa questão Do divórcio Nenhuma condenação Há para os que estão em Cristo Jesus peça perdão E vamos agir Em mudança Em arrependimento E a sociedade Diz para as divorciadas Agora Você não tem mais marido Ama-se mesmo mulher Vai para o salão Faz luzes Vai para a academia Não que essas coisas sejam erradas Mas a sociedade nos estimula muito Com a motivação de Agora ame-se assim Ou Vai agora Atrás de outro homem Porque aí Você vai arrumar um que não faz mais isso Aí você vai ver Você vai ser feliz Mentira 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 Certo? O que o Senhor nos fala na Bíblia? Vá amar Deus E vá amar o outro Pronto Então queridas Outro ponto Em relação a divorciada Se o seu marido Por um acaso Ele te agredia fisicamente Se o seu marido Gritava com você Então se os motivos Do seu divórcio Era porque você provava De um marido Extremamente Pecador Imperfeito Ele te largou Ele te abandonou Saiba que você tem Um noivo perfeito Nós somos a noiva Amadas E o noivo que a gente tem Por toda a eternidade Ele é perfeito Ele nunca vai me bater Ele nunca vai me agredir Ele nunca vai levantar a voz Grosseiramente Porque ele é um noivo perfeito Então se você sofreu isso Descanse nessa Ele adulterava Eu sabia Eu vi a mulher Você tem um noivo Que nunca vai te trair Nunca Porque ele é fiel E ele não pode negar-se A si mesmo E ele promete Nunca te abandonar E nunca te trair E Deus há de te dar força Se você é essa mulher aqui É um mundo de pecado Não era pra ser assim Mas ele nos dá força e graça mesmo Em meio ao pecado E aí terminando com duas frases Do Tim Keller E do C.S. Lewis Que vai dizer assim Nenhuma pessoa Nem a melhor de todas Pode dar tudo aquilo Que a sua alma precisa Nenhuma Filho, neto, tio, pai, mãe Cachorro não é pessoa Mas hoje pra sociedade parece que é, né? Nenhuma Nenhuma Creia nisso A sociedade quer que a gente Acredite nisso 24 horas Redes sociais Querem que a gente acredite nisso E Essa frase do Tim Keller Que eu gosto demais Que tá nesse livrinho aqui Que diz Se eu encontro em mim Um desejo Que nenhuma Experiência desse mundo Possa satisfazer A explicação mais provável É que eu fui feito Pra outro Mundo O céu Cristo voltará As trombetas tocarão E lá Nós estaremos Plenamente Satisfeitos Não estaremos Buscando nos saciar Em cisternas rotas Como diz A Bíblia Mas De fato Esbanjando Essa saciedade Que a gente só encontra Em Jesus Mas não precisa esperar Chegar no céu Porque Jesus já se revelou A nós Na Bíblia E aí Livros que eu usei Pra Fazer essa aula Então Fica também De dica Além do Basilar Que a gente já usa Ídolos do Coração Da Elize Fitzpatrick Desse do Tim Keller Deuses Falsos Paul Trippi O que você esperava Excelente Ele fala das nossas expectativas Quando a gente casa Pensando que é a pessoa perfeita E eu Cobro aquilo da pessoa Maravilhoso E esse pequenininho Plena satisfação Certo? Vamos orar? Pita Que a nossa satisfação Provem do Senhor E pela tua graça E tua infinita misericórdia Pai O Senhor nos amou Pai Através do sacrifício De Jesus na cruz Senhor Em nome de Jesus Não nos deixe Nos conformarmos Nos acostumarmos Com essa verdade Pai E termos uma adoração Automática Pai Um domingo automático Uma vinda no automático Pai Mas Senhor Quebra o nosso coração Quebra o Pai Os nossos ídolos Pai Quebra nós mesmos Pai Nos dá essa dor Do arrependimento Essa dor De reconhecermos Que a nossa adoração Deve ser somente Para o Senhor E toma Pai Por completo Nosso coração Senhor Muda os nossos desejos Pai Muda as nossas emoções Muda as nossas ações Para que possamos Pai Buscar A tua glória Pai E a alegria No Senhor Pai Plenamente Assim como Jesus Fez aqui na terra Nos dê Pai O restante do domingo Na tua presença Nos preparando já Para o culto Mais de noite E nos dê Uma vida de adoração Plena ao Senhor Em nome de Jesus Amém Bom domingo Gente Música 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 Música